Fala torcedor rubro-negro, se você não quer perder nenhuma notícia do furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético, e aqui você fica sempre atualizado de tudo. O técnico, Paulo Turra, ganha desfalque importante, para os dois próximos jogos, do Atlético, confira. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui, obrigado. O Atlético vive um bom momento na temporada, depois de começar muito bem o ano, o time viveu um período instável, onde mostrou irregularidade, no entanto, a equipe parece ter reencontrado bom caminho, pois venceu os últimos três jogos que disputou, contra a Libertad, Flamengo e mais recentemente Internacional, buscando manter a boa fase, o time tem pela frente um clássico contra o Coritiba, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, para o confronto, o técnico Paulo Turra deve ter um. Desfalque importante, afinal, o atacante Rômulo, sofreu um edema na coxa, e deve ficar até dez dias sem entrar em campo, o jogador já iniciou o processo de tratamento no CT do Caju, mas deve desfalcar o Furacão. Contra Coritiba, neste domingo, às 18h30, e contra o Botafogo, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na próxima quarta, contudo, a partida contra o Coritiba é vista como muito importante para o Furacão, que ocupa a quarta colocação do torneio, ou seja, uma vitória diante do rival mantém o clube na parte de cima da tabela, e ainda pode fazer a equipe subir de posição. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal, fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.